Fala, galera! Bem-vindo aí ao nosso canal, bem-vindo ao canal de Fogo Cote. Peça sua inscrição, peça seu like. Cara, o Renato Gaúcho, ele é muito inteligente. A gente, como torcedor do Botafogo, a gente tem raiva dele de 92, né? Só pra contextualizar, em 92, ele perdeu o título do brasileiro pro Flamengo, onde o Botafogo era amplo favorito, e foi pro churrasco com a galera do Flamengo, dos jogadores do Flamengo. Isso caiu muito mal na torcida do Botafogo. Mas ele é um cara super inteligente. Ele agora começa a elogiar os árbitros, quando os árbitros vão bem ao final da partida. E isso serve para o Botafogo. Por quê? A gente precisa tirar um pouco esse foco da arbitragem e trazer uma autoconfiança relacionada ao desempenho do time em campo, né? Porque isso tudo que o John Texel falou é bom pra você mostrar a força do Botafogo. O Botafogo não tá mais no comando de amadores. Mas também é um assunto chato de a gente ficar repetindo. Então agora que o Botafogo perdeu os 3x0, saiu da liderança, acho que a gente tem que focar apenas no futebol e melhorar o nosso futebol. Enfim, quero saber de vocês o que vocês acham do Renato Gaúcho. Também sobre a expectativa do jogo de amanhã contra o Bahia. Deixem aí nos comentários. E a gente sempre trazendo atualizações aqui pra vocês do mercado da bola. Abraço! E aí